Música Muito bem, já iniciando agora o quadro política do dia desta sexta-feira, vamos dar boa tarde ao jornalista Tassio Cruz do portal dia.com. Tassio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer, boa tarde aos amigos, boa tarde ao amigo telespectador. João Magalhães, editor de política do jornal o dia, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, Tassio Cruz, Edna Maciel, boa tarde especial para o telespectador. Boa tarde, a Lady Lilás, que foi lá fora, fez um vivo, mas voltou a tempo, está aqui, pronta para o quadro de política, Edna Maciel, boa tarde. Boa tarde, com a ajuda aí da Cristina, dando um tapa no visual rapidinho. Boa tarde a todos. Muito bem, boa tarde. Meus amigos e telespectadores, na Assembleia Legislativa, deputados acabaram se divergindo em relação ao anúncio do ministro de Estado da Casa Civil, Ciro Nogueira, que garantiu a federalização de rodovias estaduais, na região do sul do Estado, especialmente em regiões onde há o escoamento de grãos. Primeiro, sobre o assunto, nós vamos ouvir o deputado Cícero Magalhães, do PT. Olha, o governador Wellington Dias é um homem altamente inteligente, trabalhador e democrático. Com certeza, se a União tiver disposição de investir nas estradas do Estado do Piauí, eu não tenho nenhuma dúvida que o governador não vai obstar em nada. Até mesmo porque o Estado do Piauí tem feito e feito muito através dos recursos do Estado. Ah, porque o Estado pega empréstimo. Um dos Estados só pega empréstimo quem tem crédito na praça. É por isso que o Estado está pegando, porque paga direitinho as suas contas, o Estado tem capacidade de endividamento. Então, isso tem sido possível o Estado fazer isso aí. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade, não. Se o ministro Ciro Nogueira, agora, quer fazer com que o Bolsonaro venha conversar com os governadores, começando pelo Piauí, já é o primeiro milagre de Ciro Nogueira, porque o Bolsonaro não conversa com os governadores, não conversa com o prefeito. Tudo é de uma forma impositiva e, geralmente, para não fazer nada. Muito bem. Antes de trazermos aqui os comentários, vamos ouvir, na sequência, o deputado Bessado Progressistas, que rebateu aí o deputado Cícero Magalhães. É importante a atitude do governo federal, tendo em vista que é uma alternativa encontrada para atender uma região que produz grãos e que dá um grande retorno financeiro para o nosso Estado, através da arrecadação de ICMS, que, infelizmente, deveria ser uma atuação do governo do Estado. Mas, por conta dessa falta de prioridades que esse governo tem, tem demonstrado, e cansados de esperarem os produtores recorreram à força do senador Ciro Nogueira. E o senador Ciro Nogueira, chegando na segunda-feira em Sebastião, trouxe essa boa notícia para os produtores de grãos do nosso Estado do Piauí. Toda a estratégia administrativa também tem uma conotação política. Qual é a atuação administrativa que o secretário de Fazenda tem feito arrodando, anunciando obras de programas do Estado? É totalmente. Não só é administrativa, mas também é política. Só é política. Então, assim, eu acho que a chegada dessa notícia, de atender uma demanda que deveria ser função do governo do Estado, eu acho que é muito impactante. Muito bem. Edna Maciel, na sua concepção, seria algo agregador, federalizar, dar responsabilidade à União de Rodovias da região sul do Piauí? Olha só, amigo. É o que a gente está falando, é o que a gente ouviu agora desse olhar administrativo e político. Tudo que vem para o bem dos produtores, para o bem das pessoas que vão se beneficiar, que são todos nós, as medidas que vierem para que realmente aconteçam melhoras para o Estado, e aí temos que olhar se essa federalização vem trazer de forma positiva, vem agregar valor para que as estradas, para as rodovias, enfim, para que a gente possa ter mais benefícios com essa medida? Que bom. Existe aí a questão política, né? Vimos aí as críticas da base do governo, falando da forma que é esperada, as críticas de Cicero Magalhães, é sempre a oposição dizendo que o governo federal não está fazendo o dever de casa e vice-versa. Vimos aí a crítica dura do deputado Bessar, falando de que o governo não está fazendo o seu dever de casa, então o governo federal vai fazer. O ministro da Casa Civil é um piauiense, está lá representando também o Piauí, e se a medida for uma medida e se a ideia da federalização realmente for positiva, então a gente vê com olhares positivos. Vamos ver que a interferência política não prejudique que essas medidas sejam tomadas. Muito bem. Eu acredito que ninguém seja contra a chegada de mais recursos do governo federal, do governo do Estado, para essa região que realmente tem as suas demandas. Precisa, né? Não é verdade, Ed? Então, assim, nós estamos falando de rodovias que, além de revitalização, precisam de manutenção para o transporte de cargas. É uma região bastante demandada nesse sentido. Então, não adianta só fazer uma nova estrada ou recapiar num determinado período sem a manutenção permanente, porque os prejuízos podem continuar. Eu quero trazer agora para a discussão o sentido político da situação. Primeiro, João Magalhães, o deputado Cícero Magalhães colocou aí que seria um milagre o ministro Círio Nogueira convencer o presidente Bolsonaro de conversar com os governadores. Entendo aí que ele inclui o governador Wellington Dias nesse campo de diálogo. Você acredita, João, que realmente há esse entrave para um alinhamento, um consenso administrativo, pelo menos, entre o governo federal e o governo do Estado? Olha, Eliezer, é bom lembrar que há uma discussão jurídica, porque alguns trechos de algumas estradas lá na região dos Cerrados, eles foram federalizados há alguns anos. Lá em 2011, o então governador Wilson Martins chegou a repassar alguns trechos de estradas estaduais para o governo federal. Esse processo pode vir a gerar uma boa discussão jurídica para saber se ele ainda está validado ou não, já que eu lembro que foi um processo que chegou a ser aprovado na Assembleia Legislativa, mas não foi concluído até o final, ou não foi tramitado até o final. Então, deve haver também uma discussão jurídica neste sentido. Já no que diz respeito ao diálogo, a gente observa que, da parte do governador Wellington Dias, ele sempre se manteve aberto para dialogar com todo mundo. Não é à toa que ele é um dos líderes entre os governadores, principalmente para conversar com o governo federal. Já o presidente Jair Bolsonaro tem interesse, claro, em fazer obras no Nordeste. É bom lembrar que, desde o ano passado, ele vem priorizando, inclusive, a região na tentativa de construir aqui, de ganhar apoio. E é claro que, com a chegada do senador Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil, isso vai fazer com que ele empreenda cada vez mais esforços para tentar viabilizar obras e investimentos aqui no estado do Piauí. E é claro que a população, no caso mais específico, os produtores, não quer saber quem fez o milagre, quer saber da obra feita ali, não quer saber o santo, quer saber do milagre sendo feito, dessa estrada, no caso, sendo construída, da manutenção dela em dias, porque, afinal de contas, é bom lembrar que tanto o governo do estado quanto o governo federal arrecadam, obtêm benefícios com aquela região que é uma grande produtora na área do agronegócio. Então, acredito que, do lado do governo do estado, o Ayrton Dias sempre manteve essa boa capacidade de diálogo e sempre está aberto a conversar com todos os líderes políticos. Já por parte do governo federal, há um interesse, claro, em investir na região nordeste, porque a gente sabe que é uma região estratégica, tanto para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, quanto para o presidente Jair Bolsonaro. Então, acredito que haverá, sim, uma solução, um consenso, e a gente espera, claro, que isso resulte em obras construídas, porque, com certeza, a população piauiense, e, nesse caso mais específico, os produtores sairão ganhando bastante. Tá, se você participou dessa gravação que nós mostramos aí com o deputado Bessar, e alguém perguntou, ah, não seria só uma estratégia política, uma forma de valorização, de visibilidade? Aí o deputado rebateu, não, mas todos os agentes têm feito esse tipo de uso político. Mas será que se resume a isso, Tássio Cruz? Como é que você analisa esse tipo de situação? É curiosa essa situação, Eliezer. Se nós analisarmos o âmbito administrativo, o secretário de transportes do Estado, o deputado Elisaías, do partido do senador Ciro Nogueira, e o presidente, o diretor do DR, é o Castro Neto, filho do senador Marcelo Castro. Ou seja, nós estamos aí, a manutenção e a construção de rodovias entre progressistas e MDB. Porém, Elisaías é mais próximo ao governo, né? Teve essa questão política recente. Mas é preciso destacar nesse ponto aí, Eliezer, a situação que se cria, o João observava muito bem, cria-se um limbo jurídico, vamos dizer assim, com essas rodovias. Eu me recordo aqui, a saída da cidade para Altos, por exemplo, nós tivemos ali, em um momento em que a região era estadualizada, o trecho era estadualizado, em Pedro II também. Ou seja, será que daqui a algum tempo se terá a mesma vontade política no âmbito federal ou essas rodovias serão abandonadas quando mudarmos o governo federal e teremos que ter todo esse processo para estadualizar de novo? Então, é preciso ter muito cuidado com essa federalização, porque é um processo contínuo, né? Muda-se o presidente, mas a rodovia precisa de manutenção. E essa parte política é curiosa, porque nós estamos aí entre dois polos opostos políticos que cuidam de áreas semelhantes. Porém, Castro Neto tem interesse em ser, será provavelmente candidato a deputado federal e pretende, ao lado de Rafael, recapiar, reformar muitas vias pelo Estado. Porém, esse embrólio político que se cria entre Secretaria de Transportes e DER e acaba criando essas áreas desassistidas, né? E a questão política também da região dos cerrados, de produção de grãos também, é um outro tema, mas que afeta, né? Tivemos aqui o deputado Ziz, inclusive, falando, afeta diretamente ao governador Elton Dias e a sua base política. Mas, para o amigo telespectador se situar, nós estamos aí em um embate político que envolve as estradas do Piauí. Tárcio, e aliás, se me permite, é só lembrar também que, já que o governo federal tem interesse em adquirir esses trechos no sul do Piauí, é necessário também que essa transferência diária ela seja acompanhada de um cronograma de obras. Afinal de contas, não adianta muito passar a estrada, o trecho da estrada do governo do Estado para o governo federal, se não há uma previsão a curto prazo de construção, de recuperação dessas estradas. A população, eu repito, ela não quer saber se esse trecho é do governo do Estado ou se é do governo federal. Ela quer o trecho construído com a manutenção em dias e, claro, operando lá, beneficiando toda a região. Então, se haverá esse processo de transferência, que ele venha acompanhado de um cronograma de obras, porque a gente sabe que obra pública é algo que demora a ser feito e a população tem pressa e tem urgência na construção desses equipamentos públicos. Bom, eu, pessoalmente, tenho uma certa esperança aí na questão política que envolve esse embate entre situação e oposição. Ao invés de disputarem e trocarem farpas e acusações, eu prefiro que façam uma concorrência para saber quem realiza mais, quem executa mais obras, quem faz mais investimentos, quem traz mais resultados para o Estado do Piauí. Aí a competição vai ficar, salutar, boa para toda a população. Meus amigos, próximo assunto diz respeito a um posicionamento declarado pelo deputado estadual Flávio Nogueira Júnior. Com o fim definitivo da possibilidade de coligações, o parlamentar, ele trata, primeiro, se deve retornar ou não para a Secretaria de Turismo e garante que vai se filiar a uma outra sigla partidária. Ele vai sair do PDT. Vamos ouvir. É preciso eu estar conversando ainda com o governador Wellington Dias e, após essa conversa, certamente eu digo o dia se retorna ou se permaneça na casa. A eleição passou, né? Era uma disputa, embora nós tivéssemos dez candidatos, quatro eram postulantes aqui da casa, colegas e amigos e, embora a gente saiba que um foi vencedor, mas tinham quatro, né? Então, certamente fica um pouquinho de, digamos assim, alguns pensavam que venceriam, outros não, mas só cabe um. Então, já foi, já passou, já foi superado e agora é tocar a eleição de 2022. Por que estaria impossibilitando, deputado, você voltar para a Secretaria de Turismo? Eu disse que estava alguma coisa impossibilitando. Só conversar com a governadora. É, só uma conversa, não tem nada me impossibilitando, não. Da mesma forma, se você procurar os outros deputados que voltaram para a casa para ser candidato, nenhum retornou. Então, tem alguma coisa impossibilitando? Acredito que não. Sobre a questão partidária, deputado, você falava que está muito próximo da filiação ao partido do pastor Gessivaldo. Como é que está isso em termos? É, como eu falei anteriormente, eu sou conhecido e pretendo manter a minha linha de pessoa de palavra. Se eu der a palavra para qualquer pessoa, eu certamente cumprirei. Eu tenho um compromisso e a palavra dada para o pastor, o deputado Gessivaldo. E só aguardando a janela partidária, deputado, para se filiar, o Republicanos, o que é que você ainda está formalmente no PDT? É, eu permaneço no PDT, partido pelo qual fui eleito por três legislaturas, por três vezes e aguardando a janela, que será em março do próximo ano, para que a gente possa fazer essa migração. Muito bem, Tássio Cruz. O deputado Flávio Nogueira Júnior garantiu que é uma pessoa de palavra, está aí registrado, gravado, publicizado. Para você, é uma surpresa essa mudança dele oficialmente para o Republicanos? Não é uma surpresa, né, Eliezer? Nós sabemos que a situação entre o PDT e o clã dos Nogueiras já anda ruim há um tempo, né? Desde quando o partido recomendou o voto contra a reforma da Previdência, o deputado Flávio Nogueira, pai, votou a favor. Ali começou esse embrólio jurídico. Porém, a ida para o Republicanos carrega consigo certas dúvidas. Com o fim das coligações partidárias, o Republicanos, né, que na época era o PR, teve só um candidato a deputado. Esse candidato foi o deputado Gessivaldo Isaías. E agora nós não vemos uma chapa sendo construída pelo Republicanos. Se nós lembrarmos aqui, Teresina, a estratégia do Republicanos foi uma tragédia, porque o partido, o ex-vereador Caio Bucá, foi o quinto mais votado e por um erro de estratégia não foi eleito. Teve quase cinco vezes mais votos que vereadores eleitos. Ou seja, pode sobrar para Flávio Nogueira ou Gessivaldo Isaías se os dois forem juntos neste partido e não conseguirem o suficiente para eleger dois deputados. Ou seja, essa estratégia precisa ser bem calculada para que esse insucesso não ocorra. E eu até conferi aqui antes da gente voltar da entrevista, Eliezer, continua a secretária de Turismo, a doutora Karine Tomaz. Ou seja, Flávio Nogueira não voltou para a secretaria de Turismo. Ou seja, não teve essa conversa que ele disse que teria com o governador Wellington. Então, nós vamos aguardar até quando o governador e ele aguardam para essa conversa. Mas, se tivesse tudo certo, ele já tinha voltado para a secretaria. Alguma coisa não está batendo entre o que ele quer e o que o governador quer. É o que realmente parece, Tasso Cruz. Essa definição quanto às coligações ou não era bastante aguardada. Agora, nós estamos observando, uma vez que o Senado já decidiu que não haverão, os políticos se manifestarem de uma maneira mais definitiva, apresentando aí seus caminhos. O deputado Flávio Nogueira Júnior disse que vai mudar de partido. E aí, nós temos uma fala do vereador Jeová Alencar, que é presidente da Câmara Municipal de Terezinha, pré-candidato a deputado estadual, ainda contestando esta não possibilidade de coligações. Vamos ouvir. Já tivemos esse impacto já na eleição de 2020. Na eleição municipal, nós não tivemos coligação. A pessoa busca fortalecer os partidos. Mas, com essas novas regras que poderão entrar, como só podem concorrer, o número de vagas terá a ser o número de cadeiras. Você terá que ter 20% do quociente. Isso aí é um distritão maquiado. Mas, o bom de tudo isso aí é porque você vai ter que realmente formar partido, trabalhar a formação de base e ter um partido forte. Por isso que essa busca é importante de todos os partidos, procurando bons quadros para concorrer na eleição vindura. Quando o senhor fala de distritão maquiado, o senhor coloca que favorece aqueles que já estão ocupando cadeiras, no caso, os parlamentares? Para você ver a busca por deputado federal. Um partido que só possa ter 10 candidatos, ele vai ter que ser bem competitivo esses candidatos. Então, dificilmente alguém que busque, venha de alguma classe inferior, possa chegar a deputado federal dessa forma. Então, barro as coligações, menor número de candidatos concorrendo, vai buscar quem está em evidência, quem está no poder ou quem está aí na mídia. Você acha que muda alguma coisa na estratégia do MDB, presidente? Essas mudanças, as alterações? O MDB é um partido pujante, é um partido que tem bons quadros, bons nomes, tenho certeza que ele, ao contrário, o MDB deve fazer aí de dois a três deputados federais. Distritão maquiado João Magalhães, seria esse o melhor termo para explicar, para tentar dar um sentido à decisão que foi tomada pelo Congresso, que será colocada, vai continuar sendo colocada em prática nas eleições? Olha, Alias, eu acredito que não. É claro que as mudanças, elas geram algumas dificuldades para os partidos pequenos, para aqueles pretensos candidatos que não têm uma grande estrutura de campanha. Isso, sem dúvida nenhuma, essa nova legislação, ela realmente coloca ainda mais dificuldade para esses pequenos partidos e esses candidatos que não têm uma grande estrutura, nem um grande histórico de alianças políticas. Mas não dá para chamar de distritão maquiado, não. Afinal de contas, é possível, ainda há muito tempo hábil, para a construção de chapas majoritárias. O Tarso falou de chapas ao parlamento, na verdade, chapas proporcionais. O Tarso citou, por exemplo, a questão dos republicanos. Realmente, os republicanos hoje teriam apenas dois nomes competitivos para disputar a Assembleia Legislativa. Mas ainda há muito tempo hábil para ir buscar outros nomes, para que os partidos se organizem, inclusive investam na construção de militâncias políticas. Há, sem dúvida nenhuma, para os pretensos candidatos, tempo hábil de sair andando, conversando com outros líderes, buscando conhecer melhor a realidade do Piauí, principalmente do interior do Estado, já que a gente trata agora de uma eleição estadual em 2022. Então, é claro que as dificuldades, para quem não tem dinheiro e para os partidos pequenos, elas sempre vão ser muito grandes. Mas há tempo hábil e é necessário também que se busque uma estratégia, uma alternativa para chegar forte em 2022, tanto falando, olhando do ponto de vista dos partidos, quanto também dos candidatos. O vereador Geová Alencar, a gente já sabe, é pré-candidato a deputado estadual pelo MDB. Claro que isso também, a nova legislação, cria uma dificuldade para ele. É bom lembrar que o MDB é um partido histórico e que tem hoje seis deputados estaduais. E só a nível de comparação, o deputado estadual eleito pelo MDB com a menor quantidade de votos em 2018 foi o deputado João Maddison. Ele teve quase 30 mil votos. Ou seja, realmente é um partido onde vai ser muito difícil se eleger no MDB. O MDB vai eleger, provavelmente, poucos deputados e deputados que vão precisar ter uma votação bastante expressiva. Então, casos como o do MDB, por exemplo, vão ser bastante simbólicos. O vereador Geová Alencar, por exemplo, deve repensar sem dúvida nenhuma a sua estratégia, inclusive quanto à situação partidária, porque os grandes partidos também vão ter uma certa dificuldade não em formar chapas competitivas, mas em segurar muitos líderes em seus quadros. Porque você imagina a liderança que vai dizer eu quero ser candidato a deputado estadual no MDB, mas lá todo mundo tem mais de 30 mil votos. Se eu não tenho uma estrutura que me dê as garantias de ter uma votação tão expressiva, o natural será que eu procure um outro partido, um partido que não tenha tantas lideranças expressivas como o MDB, o Partido dos Trabalhadores, dentre tantos outros que são grandes. Então, a nova legislação eleitoral, ela cria dificuldades para os pequenos partidos, mas ela também não facilita muito a vida das grandes siglas no que diz respeito à questão da formação de chapas ao parlamento. Sem coligações, alguns partidos tendem a se unificar, entre eles, DEM, o Democratas, e o PSL. O vereador de Teresina, Robert Valqueiroz, falou sobre o assunto. Essa fusão, acredito eu, que só vai engrandecer mais ainda e fortalecer o partido aqui em Teresina, que já é um partido forte em nível nacional. Inclusive, já estou sendo procurado por outros vereadores que querem aderir a essa fusão do Democratas. E como é que está esse diálogo? O partido pode filiar mais vereadores? Depois, essa aliança com o PSL, como é que está esse diálogo de chegada de vereadores? Temos que aguardar um pouco a vinda do nosso líder maior, Rony Lustosa, que é o dirigente do partido. E aí, juntos, vamos decidir, vamos sentar com a executiva e os membros e vamos ver uma solução e se essas pessoas que querem vir aderir ao Democratas, se é viável ou não. E a questão estadual, como é que você avalia o Democratas? Vai ser o maior partido do país, o Democratas com o PSL. Como é que você avalia esse cenário nacional? Você acha que o Democratas e o PSL unidos terão um papel de protagonismo? Com certeza, sem sombra de dúvida. Como eu disse anteriormente, já era um partido, um dos maiores partidos. E hoje, com certeza, o que você falou aí, sem sombra de dúvida, com certeza. E em 2022, com certeza, na montagem da chapa para deputado federal e estadual, com certeza vai fortalecer o Democratas e vamos eleger deputados federais e estaduais. Boa estratégia, na sua opinião, Edna Maciel, essa fusão entre DEM e PSL? É, se for com esse olhar do vereador, realmente a fusão pode fazer bem aí para os dois partidos. A unificação de partidos, a busca por líderes, por nomes fortes, vem de tudo que a gente está falando agora com toda essa reformulação aí da lei eleitoral, né? O que acontece é que todo mundo vai buscar se fortalecer, visando sempre as próximas eleições. O DEM é um partido que tem história, tem seus líderes e o PSL cada vez se mostrando mais competitivo, mais forte e tentando também se preparar, se organizar, que é o que todos eles vão procurar fazer, todos os partidos, cada um cuidando aí das suas lideranças, cada um cuidando de se fortalecer, buscar nomes fortes e aguardar o assédio, como ele disse aí, vamos aguardar, aguardar o líder maior, saber de como o partido vai se conduzir para poder buscar ainda mais eleitores, mais adeptos para as próximas eleições. Verdade, Edna. Inclusive, próxima semana, nós vamos procurar ouvir tanto o vereador Luiz André, que está em Brasília, acredito que tratando desse assunto, que é o presidente do PSL do Piauí, e também o presidente do Democratas aqui do Estado, Rony Lustosa. Eles vão trazer explicações mais completas e aprofundadas sobre essa fusão, que vem de cima para baixo, é decidida lá no Congresso, entre as executivas nacionais, e aí os Estados se adaptam. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Tássio, boa tarde. Boa tarde aos amigos, boa tarde ao telespectador, até segunda. João Magalhães, boa tarde. Boa tarde, Alias, e boa tarde a todos. Edna Maciel, um ótimo final de semana, boa tarde. Boa tarde a todos. O dia rural amanhã, não é? É, isso mesmo. Já é puxar sua orelha, tá? Até amanhã a todos, e sextou bem daqui a pouco para todo mundo, mais tarde, né? Tá certo. Política do dia. Tchau. 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 Obrigado.